E aí pessoal, beleza? Hoje é um dia de vídeo de unboxing dos inscritos Quem mandou esse presente aqui pra mim foi o Roberto da Casa do Jogo Antigo Sim, o carinha que mora ali na Casa do Jogo Antigo Ele comprou direto do tio AliExpress e mandou pra mim Chegou hoje E vamos abrir pra ver o que é Eu sei o que é, tá? Vou deixar vocês aqui um pouquinho na expectativa Mas eu já sei o que é porque ele já tinha falado pra mim Deixa eu apertar aqui E vamos abrir, né? Pessoal que manda presente Meu, na boa, muito obrigado por esse carinho Na real, eu não mereço De verdade, eu não mereço mesmo Mas eu agradeço do fundo do coração E pode ter certeza que todo presente que vocês mandam pra mim Eu guardo, eu tenho tudo guardado Qualquer hora dessas, se vocês tiverem essa curiosidade Pede pra mim mostrar que eu junto tudo num lugar só Coloco, tipo, tudo no sofá E mostro tudo assim Eu acho que vai ficar bem legal o vídeo Tá bom? E vamos lá, vamos ver o que tem aqui Robertão, muito obrigado, seu lindo Pode ter certeza Que vai ser de uma utilidade extrema E quem tá acompanhando aí as gameplays do canal sabe disso Ó, ó Aqui, ó Meus amigos, sabe o que é isso aqui? É aquela fitinha Pocket 150 Sabe qual que é, né? Aquela Pocketzinha Eu já tenho aqui, vou até mostrar pra vocês Ó Eu tenho uma 41 Que foi o Anacra que me deu de presente Tenho a de 64 jogos Que é a que eu tô usando pra fazer os vídeos do DinaVision pro canal E tenho essa de 20 em 1 Que foi o Pericles que me deu de presente Aos pouquinhos a gente vai jogando um pouquinho de cada, né? E agora tem essa aqui de 150 em 1 Então quer dizer que essa série do DinaVision Não tem pressa pra acabar Vou dar uma olhadinha aqui Rapidinho aqui na lista Não vou ler os 150 jogos Mas vou ler aqui os principais, tá? Tem os 6 primeiros Mega Man Grádios de Navinha Legendário Wings de Navinha também Que é legal pra caramba Eu gosto muito Tartaruga Ninja 1, 2, 3, 4 Contra 1 e 2 Mario, tem todos os Marios, tá? Tem o Mario 1, Mario 2, Mario 3 Doutor Mario E aquele Mario tradicional do caninho Tá? Tem também aqui nessa fita Ninja Gaiden 1, 2 e 3 Castlevania 1 e 2 Double Dragon 1, 2 e 3 Aquele Adventure Island Que é o menininho que pula no skate Que sai andando É legal pra caramba aquele jogo 1, 2, 3 e 4 Kirby Tem Kirby sim Sim senhor, tem Kirby aqui Robocop 1 e 2 Batman Chico e Teco 1 e 2 Legal pra caramba, né? Tiny Toon 1 e 2 Os Flintstones 1 e 2 O Exterminador do Futuro 1 e 2 também Capitão Tsubasa de futebol 2 e 3 O Surfista Prateado também tem Twinbee Que é um jogo de navinha assim Bem fofinho Parece até o Fantasy Zone do Master System Parece um pouquinho Mas é a versão de Nintendinho O Gato Félix Caça Fantasma de Jurassic Park Bukio Hari Bukio Hari é um jogo dificílimo É... Eu não conhecia O Enacri uma vez É um tempão que tinha falado pra mim Eu joguei um pouco no emulador Vi que era um jogo difícil pra caçamba E tem aqui Nessa fitinha Então qualquer hora dessa Vai rolar um videozinho do Bukio Hari aqui E pode ter certeza que eu vou jogar mal pra caramba Eu não conheço praticamente nada do jogo 1942, 1943 de navinha Né? É... Might Final Fight Que é o Final Fight bebês Juju Do macaquinho que cospe pela boca Lá Umas bolinhas lá pela boca Toy Jerry Os Goonies 1 e 2 Battle City De tanque Que inclusive rolou um video no canal Há pouco tempo atrás aí Donkey Kong 1, 2 e 3 Não é Donkey Kong do Super Nintendo, tá pessoal? É Donkey Kong de arcade Dig Dug 1 E Dig Dug 2 Eu não sabia que tinha Dig Dug 2 Eu fiz o video do Dig Dug E aí algum inscrito tinha falado Chegou pra mim e falou assim Pô, mas você conhece o 2? Então eu não conhecia E tem nessa fita aqui E eu vou jogar então pela primeira vez na minha vida Através dessa fitinha Olha que legal Excite Bike É de lei, né? Tem que ter Excite Bike Spelunker Que é do mineradorzinho Difícil pra caramba Galaga Tetris 2 Ó Tetris é o bicho Sky Destroyer Bomberman Elevator Action E aí tem 3 jogos aqui De pistola É o Rogan Zalei O Duck Hunt E o Wild Gunman Pessoal São 150 jogos Não repete nenhum É um cartuchinho Mais do que mágico Porque não só tem aqueles jogos De diversão rápida Mas aqui também tem os jogos De Passa a fase Aqueles jogos que são maiores Por exemplo Mega Man Castlevania Tic Tac Tiny Toons Não tem só aqueles jogos De diversão rápida Instantânea Mas assim Liguei Joguei um pouquinho Já era Não Aqui também tem aquele jogo Que você vai ficar ali Alguns dias Pra zerar Meu Cartuchinho maravilhoso Presente do Roberto Da casa Do jogo antigo Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Agradeço a todos vocês Que assistiram E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau